Quem mandou A competência pra ser musa Não provoca e nem abusa De um poeta igual a mim Numa noite nós nos vimos ante o mar azul de Caraí Foi uma coisa bonita, mas lá nas charitas eu quase morri No saco de São Francisco rompi o menisco que sempre me dói E até hoje trago a marca que ganhei na marca lá de Niterói A quem mandou, quem mandou, a quem mandou Você terá cachimônia De usar arma tão bizonha Pra atingir tão triste fim Quem não tem, quem não tem E quem não tem Competência pra ser musa Não provoca e nem abusa De um poeta igual a mim Na feira das ilusões você foi um sonho que eu comprei Na barca dos devaneios quase quase não fraguei Fui buscar água na fonte atravessando a fonte quase sucumbi Mas acabou tua araribóia Que sempre me apoia e me livrou de ti Mas quem mandou, quem mandou E quem mandou Você terá cachimônia Você terá cachimônia De usar arma tão bizonha Pra atingir tão triste fim E quem não tem, quem não tem E quem não tem Competência pra ser musa É Não provoca e nem abusa De um poeta igual a mim Quando eu cheguei na parada Teve um camarada que me perguntou Tu és corações unidos com o padre Ou combinados do amor Eu que já estava naquela Enfocado com ela Respondi assim O meu coração é vadio Eu vou é pro rio pra tratar de mim Ai quem mandou Quem mandou Ai quem mandou Você terá cachimônia E usar arma tão bizonha Pra atingir tão triste fim E quem não tem, quem não tem Porque tu não tá cantando balambi E quem não tem Competência pra ser musa Não provoca e nem abusa De um poeta igual a mim Ai quem mandou Quem mandou Ah quem mandou Você terá cachimônia E usar arma tão bizonha Brosinando Bratino Bratino Obrigado.